Bem-vindos, nerdinhos de todos, é o caminhão da informação passando na sua rua. Informação mastigadinha, informação minuciosa, informação barata, gostosinha pra toda a família. Informação docinha, traga a vasilha, traga a panela. Aqui é o Ogro, analista de esporte, pra trazer pra vocês hoje um compilado sobre todos os acessórios e como conduzir a configuração da sua arma para, não só o Modern Warfare 2, mas, mais importantemente, para o Warzone 2. São jogos diferentes, mas a lógica por trás da configuração das armas é a mesma, assim como foi no Warzone 1, tendo como base o Modern Warfare 2019. Agora a base é o nosso querido Modern Warfare 2. Pra começar, três testes importantíssimos, o J-God, o Exclusive Ace e o True Game Data concluíram que, na maioria dos casos, as desvantagens sobre um equipamento, um attachment, um acessório, estão superando as vantagens. Então, qualquer troca que você faça aqui, por exemplo, no cano, controle de recuo, velocidade de projéteis, versus velocidade de movimento e velocidade pra apontar a mira, a quantidade de velocidade de movimento e velocidade de apontar a mira que você está perdendo não vale a pena em relação ao controle de recuo que você recebe. Os acessórios que mais impactam o desempenho da sua arma são os canos e os acoplamentos. E esses dois, principalmente os canos, estão terríveis, tá? E a gente vai passando acessório por acessório pra vocês terem uma ideia do que está rolando. Então, assim, em geral, pra nenhuma arma tá valendo a pena usar cano. Tudo bem, no multiplayer, se você quiser uma velocidade de puxada de mira um pouco mais rápida, faz sentido. No Warzone, você vai precisar de distância, você vai precisar de alcance, porém não tá valendo a pena sacrificar toda a velocidade de puxada de mira que eles exigem. Vamos pros acoplamentos, então, que são attachments extremamente importantes e que tem o segundo maior impacto na sua arma. Como as desvantagens estão muito pesadas pra você usar um attachment, é natural que você procure um attachment que não tenha nenhum tipo de desvantagem. O Barbatana 90 aqui, que é desbloqueado com a M4 no nível 6, ou seja, todo mundo tem desbloqueado, ele te dá estabilidade de mira parado, sendo que não tem nenhum tipo de downside. Então, em geral, as armas peladas, sem attachments, são melhores do que as armas com 5 attachments. Se você não quer prejudicar nenhum status da sua arma, coloque o Barbatana 90, que ele simplesmente vai ser um attachment de graça pra você. Um dos meus favoritos é o F-TAC Reaper 56, que é quase que literalmente a empunhadora de comando do Modern Warfare 2019, tá? Você libera com o fuzil Lachman 762 no nível 6, todo mundo já deve ter liberado. É um excelente attachment, apesar de você perder um pouquinho de velocidade de mira, ele compensa bastante na estabilidade dos recursos da mira, vale a pena você testar. E o Abacaxi 15? O Abacaxi 15 também tem esse impacto pesado na velocidade puxada de mira, mas a parte boa do attachment acaba valendo um pouquinho a pena. Mas toma cuidado, às vezes dependendo, se você tiver já com um rifle que é pesado em termos de velocidade de mira, que já não tem bastante velocidade de movimento em termos de tiro livre, você vai acabar se prejudicando. Compensadores, se você tiver probleminhas no recuo horizontal e vertical da sua arma, vale a pena usar o Saquim Thread 40, é claro. Ele vai sacrificar sua velocidade de apontar a mira, porém, todo aquele balanço, tanto vertical quanto horizontal, será minimizado. O Saquim Thread, inclusive, ele prioriza o balanço vertical, então ele vai puxar menos para cima, o que transforma o seu recuo em altamente controlável. Tem duas versões desse attachment aqui, uma liberada com a STB no nível 4, fuzil de assalto, e a outra com a RAP, metralhadora leve, no nível 14. Cada arma usa uma versão, o nome é exatamente mesmo, a skin é exatamente a mesma, porém, vocês vão ver que às vezes você vai chegar numa arma pesada, numa LMG, e a Saquim Thread 40 não está desbloqueada, porque você falta desbloquear a da RAF no nível 14. Para as SMGs, o equivalente é a Bruen Pendulum, que você desbloqueia jogando de P90 até o nível 29, um pouquinho de grind para desbloquear o Bruen Pendulum, mas é a mesma utilidade, tá? Controles de recuo versus velocidade para apontar a mira, estabilidade de mira nesse caso. Os lasers valem bastante a pena serem utilizados, o laser de 1 miliwatt, que te dá estabilidade de mira, é daqueles attachments que não tem qualquer tipo de contrapartida, então você pode usar. O laser de 1 miliwatt é desbloqueado jogando de SPR até o nível 2, o laser Schlager te dá velocidade a apontar a mira sem cobrar nada em troca, e é liberado jogando de Signal 50 até o nível 3, são dois lasers incríveis, você ganha aqui de gracinha, né, status para a sua arma, e tem um outro laser que é muito legal, que é o laser Roller, que você libera jogando de EBR até o nível 10, essa aqui deixa o laser visível ao mirar, porém ela te dá uma pancada de coisas boas e interessantes, estabilidade de mira para sniper, esse aqui é sensacional, principalmente armas pesadas, né, que precisam aí de velocidade de atirar após corrida, e SMGs também, então é aquele all-arounder, se você não se importar em ter o seu laser visível enquanto você está mirando, dá-lhe o olé! E sobre lente, cara, tem uma que se destaca muito, que é a Cronin Mini Pro, a Cronin Mini tem uma área aqui bastante limpa, bastante grande, quadradinha, a armação é fina, e segundo os testes do J-God do Exclusive Ace, ela tem um pouquinho menos de recuo visual do que as outras lentes, tá? Então a sua mira balança um pouquinho menos, o seu pontinho balança um pouquinho menos, enquanto você está tendo o seu recuo calculado, então te ajuda aí a manter a mira no alvo, então vai de Cronin Mini Pro que você está bem. Então resumindo muito, em geral, as armas peladas sem nenhum attachment estão melhores do que as armas com 5 attachments no final do jogo. O que eu recomendo para vocês, se vocês estão inseguros, se vocês estão machucando o desempenho da sua arma de alguma forma, evitem os canos, se você não tiver nenhuma estranheza em relação ao recuo daquela arma, coloquem os attachments que apenas te dão benefícios, ou no máximo aqueles que eu mostrei e que estão valendo a pena, utilizem bastante a Cronin Mini Pro, que é uma lente imbecil de tão excelente, e caso você decida utilizar algum outro attachment, coloque um carregador estendido. Carregador estendido, por mais que ele machuque a sua velocidade de puxada de mira, é extremamente útil. Modo invasão, modo guerra terrestre, próprio multiplayer. Caso você queira sair disso, tenha certeza que, assim como eu, você esteja usando um cabo, eu estou usando um cabo aqui, que ele vai me dar resistência de recuo contra velocidade de movimento ao mirar. Tenha certeza que você está descartando um status que não faz tanta diferença para você assim. Eu no meu rifle de assalto, velocidade de movimento ao mirar não me interessa tanto, eu prefiro resistência de recuo, e aí eu coloco esse attachment. Mas em geral, principalmente se você estiver perdendo controle de recuo, perdendo a estabilidade de mira, isso vai te machucar bastante. Então era sobre isso que eu queria falar. Em geral, se você construir a sua arma assim, com acoplamento, laser e lente, 3 de 5 nas modificações, já vai ficar melhor do que se você enfiar 5 modificações. Então, em geral, no Warzone 2, mantenham isso em mente. Nem todo o acessório que você coloca na sua arma vai te dar benefício. É uma troca e os contras estão superando os prós. Não se inscreva de se esquecer no canal, deixe o like e compartilhe. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.